A idosa chegou a ficar inconsciente quando sofreu a queda na calçada. O trecho é da Avenida Paraná, próximo a Santos Dumont. Só esse ano foram atendidas pelo menos 45 ocorrências pelo Corpo de Bombeiros de situações semelhantes a essa. Essa mulher, inclusive, já caiu. Nossa, anda bastante. Encontro porque as calçadas estão muito precárias, né? Muito ruim. Está muito difícil. A senhora já caiu alguma vez? Já caí. Mas andando pelas calçadas de toda a cidade, não é difícil encontrar buracos, desnível e até mesmo troncos deixados para trás. Tudo isso pode gerar um transtorno para os cadeirantes, para quem utiliza carrinho de bebê, para os deficientes visuais, para os idosos e também para quem está grávida. Em qualquer ponto, porque é assim, onde não é construção, que eles põe tudo em cima, até as calçadas, tudo quebrada. As calçadas, segundo a Prefeitura Municipal, são de responsabilidade de cada proprietário. No entanto, a fiscalização é do Poder Executivo, com a atuação de fiscais do Código de Postura. De quatro a seis fiscais, eles têm o intuito de fiscalizar toda a parte civil, ou seja, tanto a execução da obra, quanto a questão do passeio à calçada. Até mesmo, conforme consta no nosso plano diretor, no Código de Obras, é de responsabilidade do proprietário do imóvel, a partir do momento que ele executa uma construção ou uma reforma em seu estabelecimento. Isso, indiferente de ser comercial ou residencial, cabe a ele, através de um profissional habilitado na área de engenharia ou arquitetura, ao qual no projeto é realizado o arquitetônico, já consta toda a parte da execução da calçada. Os imóveis que tenham frente para as ruas pavimentadas ou com meio fio são obrigados a implantar passeios de acordo com o projeto estabelecido em via pública, bem como manter a boa conservação dos passeios. A partir do momento que a pessoa não toma partido da situação e não executa essa calçada, novamente os fiscais retornam até o local e aplicam uma outra notificação, dando novamente um prazo para esse cidadão. Se caso ele não cumprir a execução dessa calçada, o município, dentro da sua programação, estará executando por conta e automaticamente, num futuro próximo, raramente a pessoa deixa de atender, mas se caso não atender, no IPTU ao qual é cobrado no ano seguinte, é considerado a questão da despesa que foi utilizada na época para a construção da calçada. Mas não é isso que vem acontecendo. Até mesmo uma calçada de um prédio de propriedade de um órgão estadual está com todas as irregularidades possíveis. Degraus, buracos, danos, troncos de árvore e sem rampa de acessibilidade. Em outubro de 2021, mostramos aqui um projeto de revitalização que estava previsto. Já se passaram 17 meses, mas nada foi feito. Entramos em contato, então, com o Instituto de Desenvolvimento do Baraná, que nos repassou que o projeto está aprovado e que agora fica a cargo do Estado a abertura de licitação, que está prestes a acontecer. Após o início da obra, a expectativa de entrega do prédio em até dois anos, inclusive com a remoção dos troncos das árvores. Segundo o Instituto, responsável pelo prédio, é de interesse deles fazer a revitalização o quanto antes, visto que eles estão pagando aluguel. Lembrando que a Prefeitura atende as denúncias de calçadas irregulares por meio da ouvidoria, pelo número 156.